Eu tô gritando, às vezes. E aí? Tá bom que fica... Eu tenho tamanho diferente das duas vezes, porque eu falo baixo, mas tá bem. Vamos abrir só pra ver se ficar. Não, tá bom. Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! E eu sou o Norberto. E esse é mais um Elefante Literário com a tag Signos Literários. Pra quem me conhece, sabe que eu sou meio a louca dos signos. Eu pensei, por que não unir Astrologia com Literatura? Eu vou deixar algumas coisas bem claras de início. Primeiro, eu não sou astróloga, mas como hoje menino que sou, gosto de pesquisar e entender as pessoas. Aqui no YouTube, eu acompanho o canal da Carol Weiss, que é o Papo Astral, que inclusive recomenda, é muito legal. Depois de muito tempo vendo os vídeos, eu decidi criar essa tag relacionando uma característica de cada signo a um personagem de um livro. O quê? Gostou? Outra coisa que eu queria deixar claro aqui nessa tag é que a gente não tá determinando o signo de um personagem. Até porque, na realidade, essa questão de signo é muito mais complexa, envolve toda a questão do mapa astral. Aqui no novo, também não vou entrar em detalhes. Procurei trazer um ponto positivo de cada signo e relacionar essa característica com o personagem. Então, vamos lá começar, que é melhor. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro signo é Ares, um personagem que não tem papas na língua. O meu personagem que não tem papas na língua é Maria dos Prazeres, do conto Maria dos Prazeres, de Gabriel Garcia Marques. Ela é uma prostituta que recebe uma visita em casa e tem um diálogo bastante interessante com ele. É mais ou menos isso que se resume o conto. Minha personagem é a Scud, do O Sabe Para Todos. Eu não sei se porque ela é uma criança, mas ela fala as coisas bem na lata, assim. Ela questiona muito, ela tá sempre querendo entender um pouco mais sobre aquela sociedade que ela tá envolvida. Além dela ser muito direta nas palavras, ela também gosta meio que de brigar e ela é essa pessoa bem impulsiva. O segundo signo é Toro, um personagem que passa segurança. O personagem que eu escolhi que me passa segurança é A.J. Fickrey, de A Vida do Livreiro A.J. Fickrey. Ele é o dono da livraria e a partir do momento que ele pega uma criança pra criar, ele passa essa sensação de segurança, de uma pessoa muito cuidadosa. A minha personagem é a Sam, de A Vantagem de Ser Invisível. Enfim, eu acho que pra quem lê o livro eu não preciso nem entrar muito em detalhes, mas ela é uma personagem que é muito segura de si, a princípio. E ela até ajuda Charlie nos dilemas dele. Pra mim é um personagem que passa muita segurança. O terceiro signo é Gêmeos, um personagem comunicativo. O personagem comunicativo que eu escolhi foi o personagem principal do primeiro conto do livro Vila do Cachorro Agrito, de Jair Farias. Os personagens dos contos desse livro não tem nomes, então é apenas o personagem, não tem nenhum pra descrevê-lo. A minha personagem é a Heather, do tamanho 42, não é gorda. Acho que praticamente todos os personagens de Mac Cabot passam essa impressão de que elas são bem falantes e... Enfim, são muito comunicativas. O quarto signo é Câncer, um personagem que tem espírito maternal. A personagem de espírito maternal que eu escolhi foi Mallory, de Caixa de Pássaros. Eu escolhi essa mesma. Quem leu o livro sabe que ela faz de tudo pra cuidar das crianças dela, então ela é um exemplo de mãe no mundo em que se passa a história desse livro. Meu personagem é o Hassan, pela relação de proteção que ele tem com a Mi, que é uma relação, inclusive, muito bonita. Foi o meu escolhido pra representar Câncer. O quinto signo é Leão, um personagem que tem a personalidade forte. O personagem que eu escolhi e tem a personalidade muito forte é Mike Schwartz, de A Arte do Jogo. Ele é um jogador de beisebol que quando entra em campo a gente vê todas as características mais marcantes que ele tem aflorarem. O meu personagem foi o Fumero, um espetor que aparece na Sombra do Vento. E quem já leu o livro, nossa, ele tem a personalidade muito forte, ele é muito teimoso. E meu Deus, sério, ele é muito... Eu não sei o adjetivo. Ele é o vilão da história, ele tem a personalidade realmente muito forte. O próximo signo é Virgem, um personagem detalhista. O meu personagem detalhista não poderia deixar de ser M. Dunne, de Garota Exemplar. Quem já leu o livro sabe que ela é um exemplo de pessoa detalhista. A vida dela é baseada em detalhes e é isso aí. Meu personagem é a F. Jogs Vorazes. Eu acho que, aos seus do ofício, né, ela precisa ser detalhista. Ela trabalha com a parte estética, né, dos tributos. E, enfim, obrigatoriamente, ela precisa ser detalhista pra isso, né. Então, foi o que eu escolhi. Só que um signo é o signo de Libra, um personagem apaixonante. Meu personagem apaixonante é o personagem principal do livro que eu mais gosto. A menina que roubava livros, que é Liesel Memminger. Na minha opinião, é impossível não gostar dessa menina. Quando eu vi a personificação dela no cinema, eu fiz... Essa menina nasceu pra fazer esse personagem. Então, ela, pra mim, é uma personagem apaixonante. Olha quem tá aqui! Meu personagem! Podia pegar vários de Harry Potter, mas o que eu escolhi foi Hermione. Porque, enfim, pra mim, Hermione é, tipo, um amorzinho. E, pra muita gente, eu sei que sim. Ela é uma pessoa super apaixonante. Próximo signo é Scorpion, um personagem extremista. Meu personagem extremista é o príncipe Kishan Rajaran, de O Resgate do Tigre. Quem já leu o livro, sabe que ele é muito impossível. Tudo pra ele é ou tudo ou nada, ou é 880. E isso faz dele uma pessoa muito extremista. A minha personagem é a Amy. E quem também já conhece a história, sabe que pra ela é tudo ou nada, né? Então, eu acho que é uma boa definição pra personagem. Continuando, o próximo signo é Sagitário, um personagem piadista. O meu personagem piadista é Mark Watney, do livro Perdido em Marte. Ele é um personagem piadista porque ele tá, como o livro já diz, perdido em Marte. Tá prestes a morrer, mas não deixa seu senso de humor de lado. Sempre tá tirando onda com a situação e procurando o meio de se divertir, de manter sua lucidez ali naquele ambiente. O personagem... Desculpa, deixa eu sair. O personagem que eu escolhi foi o Deister, de Um Dia. Porque ele é bem tranquilo e ele é um pouco irônico também. Ele é bem de boa na vida e gosta sempre de estar soltando alguma piadinha. Uma boa escolha para representar os Sagitarianos. O décimo signo é o signo de Capricórnio, um personagem que lidera. Um personagem que lidera, na minha opinião, é o Donovan, de Encarcerados. Quando o Alex é mandado pra prisão, lá ele encontra Donovan, que se torna o melhor amigo dele. E ele mostra logo de cara essa sua personalidade, de quem lidera, de quem tá sempre à frente dos desafios. Como o próprio nome diz, chega do número 1, eu escolhi o protagonista, que é o Wade. E ele, durante toda a história, mostra que ele tá meio que liderando, seja no placar ou seja nas próprias decisões do personagem, de resolver os desafios e tudo mais. Eu acho que ele é um personagem que lidera bastante. Pelo último signo é o signo de Aquário. Eu caracterizei que é uma pessoa bastante criativa, barra, exótica. Meu personagem exótico e criativo é o Y, de O Homem Visível. Não tem outra palavra, na verdade, que o caracterize que não seja exótico. Ele é um personagem muito curioso de se conhecer, que tem várias manias peculiares. Minha personagem escolhida foi a Rose, de A Peculiar Tristeza Guardada Num Bolo de Limão. Nossa! Eu acho que eu caracterizaria o próprio livro como exótico e criativo, porque a premissa é uma menina que ela conhece os sentimentos das pessoas através das comidas que essas pessoas fazem. Então é uma coisa bem diferente. Ela tem uma espécie de poder, de dom. E eu achei que a premissa já foi criativa e a personagem se torna exótica também por isso, né? Poder perceber esses sentimentos através da comida. O último signo é o signo de Peixes. Eu caracterizei como um personagem distraído. São essas pessoas maravilhosamente distraídas, não é mesmo? E geralmente engraçadas, que são os viciandos. Bom, então, nada mais espiciando do que Rony Weasley, de Harry Potter. Acho que todo mundo conhece Harry Potter e sabe que Rony Weasley é o personagem mais distraído e desabstrado de todos os tempos. Então essa classificação vai pra ele, com certeza. A minha personagem é a Poppy, de Fiquei Com Seu Número. É uma história engraçadíssima. Eu também encaixaria ela, eu fiquei em dúvida se eu colocaria ela na comunicativa ou na distraída, e eu preferi deixar ela distraída, pelo tom engraçado que a história tem. E a narrativa dela torna a história ainda mais engraçada. Essa foi a tag, signos literários. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria reiterar que a gente não tá afirmando que esses personagens sejam desses signos. A gente só quis meio que criar um norte através dos signos pra trazer essas características e trazer algumas indicações pra vocês. Então é isso, pessoal. A gente queria indicar algumas pessoas, a gente não sabe, não tem certeza se gostam ou não de astrologia, enfim, mas se você tem vontade de fazer, se você gostou da tag ou não, enfim, fica aberto, faz quem quer. Bora até fazer, vai lá se divertir. Exatamente. E eu queria indicar o fofo do Paulo Hatz, que eu tinha até prometido a ele que eu ia tagueá-lo, ele tava reclamando que tava sem tags. E vou indicar duas pessoas que eu sei que gostam de astrologia, que é Pan Gonçalves, do Pan Gonçalves, e a Tati Leite, do Cabine Literária. E essas duas eu tenho certeza que elas gostam e, enfim, fica aí o convite. Bom, as pessoas que eu vou indicar pra fazerem essa tag são o Luiz, do Heróis Contidos, Conterrânea da Gente, aqui do Rio Grande do Norte também, as meninas do Ponto e Pula a Linha, a Yara, do Conto e Encanto, e a Adna, do Lento Dia, nossa vizinha aqui de Recife. Deixa aqui embaixo nos comentários falando o que acharam da tag, se gostaram, se não, se já leram algum dos livros, se discordam dos personagens que a gente escolheu. Se gostaram do vídeo, dê o seu joinha aqui, não esqueça, se é a primeira vez que tá vendo nossos vídeos, se inscrevam no canal, e não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais pra ficar ligado no que a gente faz. Valeu! Valeu!